Ele passou a música, passou o áudio da música, eu achei arretada, entendo o modo como ele se identificou que eu já ficaria fazendo por lá e já comecei a criar e fui na Casa de Radical, a gente repassou a música, ficou bem interessante, tem muitos lá de guitarra. Então eu acho que vai ser, vai ficar massa, a gente acabou de gravar agora aqui e tá com o resultado. E aí E aí